Fala pessoal, estou de volta. Hoje eu vou trazer um tema que o pessoal gosta de misturar, o pessoal gosta de falar, que é religião, política e futebol. Olha que coisa maravilhosa, estou brincando, não vou falar sobre futebol não. Mas eu vou falar sobre duas coisas muito polêmicas, que dizem que não se deve discutir, que é política junto com religião. E, na verdade, não tem como a gente separar essas duas coisas, porque a liderança de governo foi instituída por Deus. O próprio Deus recomenda que a gente se sujeite às lideranças. Lá em Romanos 13 fala o seguinte, a partir do versículo 1, todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se às autoridades, está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos. Se vocês têm uma outra interpretação sobre isso, eu sugiro que vocês falem aqui no comentário, façam um vídeo a respeito, que eu gostaria muito de ver se existe uma outra interpretação. Mas, para mim, num português claro, toda autoridade é instituída por Deus. Inclusive, as autoridades que prometem atos equivocados, erros, pois quem foi o homem perfeito que pisou na terra, se não o próprio Jesus. O único homem que pisou na terra e foi perfeito. O que eu quero falar com vocês? A gente tem uma predisposição a criticar qualquer autoridade. É fácil a gente criticar alguém que está colocado em destaque diante de um grupo, de uma coletividade. Quem foi líder de equipe, quem lidera alguma equipe, de alguma forma, tem uma maior clareza em relação a isso. É difícil esse lugar de liderança. Todo mundo que é liderado é da natureza dela. essa vontade, essa predisposição, digamos assim, de ter um olhar crítico sobre a liderança. A gente sempre tem algo a criticar sobre a liderança, mas eu quero dizer a vocês o seguinte, é muito difícil você ocupar um lugar de liderança. É difícil, porque nós somos imperfeitos. E nós sabemos que as pessoas da equipe, as pessoas que são lideradas, as pessoas que fazem parte daquela coletividade, elas vão te olhar com um olhar crítico. Então, eu acho que a gente precisa praticar empatia sobre a liderança. Eu falo isso não só em relação aos que nos governam, presidente, governador, prefeito, os líderes do poder legislativo e judiciário, parlamentar, juízes, etc. Mas eu falo também sobre a liderança da igreja. A gente tem um olhar muito crítico. Às vezes a gente tem muita predisposição de criticar algum erro da liderança, seja do pastor, do líder, de algum ministério, mas a gente não tem nem um pouquinho de predisposição de apontar os acertos daquela liderança. E eu quero dar uma ênfase maior às lideranças de governo, às lideranças do Estado. Quando em Romanos 13 fala isso, eu não vejo outra interpretação, senão que Deus, de fato, institui as autoridades. Eu criei que uma forma de a gente explicar isso é a seguinte. Você acha que Deus não sabia que aquela pessoa ia ser colocada como governante? Você acha que Deus não sabia que Bolsonaro ia vir como presidente nesse ano? Você acha que Deus não sabia que Dilma iria ser presidenta? Que Lula iria ocupar mandato duas vezes de presidente da república? Você acha que Deus não sabia? É claro que ele sabia. E ele permitiu isso. Nada foge do controle da soberania de Deus. Então a gente precisa ter esse entendimento de que se Bolsonaro está ali, é por permissão de Deus. Deus permitiu que Bolsonaro hoje estivesse ali. Deus permitiu que Wilson Witzel estivesse governando o município do Estado do Rio de Janeiro. Deus permitiu que hoje Rafael Diniz estivesse governando, nos governando sobre a esfera municipal aqui em Campos. Então tudo é permissão de Deus. Eles estão ali por uma permissão de Deus. E existe uma promessa de Deus sobre aqueles que oram pelas lideranças. sobre o povo que ora pela liderança. E eu quero falar, e essa é a ênfase maior que eu quero dar no vídeo de hoje, que está lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim, Olha só. Paulo está falando para Timóteo, essa aqui foi uma carta ao Timóteo, que era um líder, um jovem líder cristão. E a recomendação que Paulo deu àquela autoridade, que era o Timóteo, que era líder ali naquele meio que ele atuava, foi essa, que Timóteo instruísse a igreja do Senhor a orar pelas autoridades. Olha só como que é gratificante. Qual é o benefício da gente orar pelas autoridades? Primeiro, isso é bom e agradável a Deus. Olha só que coisa maravilhosa. A gente orando pelas autoridades, a gente vai estar agradando o coração de Deus. Esse é o ponto mais importante. Isso ficou claro aqui nessa passagem. E um outro ponto importante. Nós vamos ter vida tranquila e pacífica. Eu creio que se o Brasil, os cristãos brasileiros, se mobilizassem em oração, seja por qual for a autoridade, eu não falo só de Bolsonaro agora, isso deveria estar acontecendo desde todo o início da democracia, até mesmo do período do regime militar, de 64 e diante. Isso deveria estar acontecendo sempre no país. Mas eu acho que é necessário a gente dar uma ênfase maior a isso hoje, porque o que a gente vê, não só na esfera das redes sociais, mas também nos meios familiares, nas conversas familiares, a gente não pode mais conversar sobre política. Porque, infelizmente, a gente, muitas vezes, é tomado por uma ira. A gente é tomado pela raiva dos governantes que estão atualmente, ou dos governantes que ocuparam aquele mandato há anos atrás, nos mandatos anteriores. A gente é tomado por uma ira e fica querendo bater em cima daquela autoridade, falar que eles erraram, que foi ladrão, ou que está fazendo um monte de coisa em prejuízo aos brasileiros, etc. E a gente se esquece de orar por essas autoridades. E é essa que é a ênfase que eu quero dar. A gente tem uma predisposição muito grande de chegar na rede social e de martelar a liderança, martelar o Rafael Diniz, esse prefeito é muito ruim, está fazendo campanha para o Rosinho e Garotinho voltarem. A gente chega com a predisposição para martelar o governador Wilson Wittes, ele é sanguinário, ele está dando fuzil para matar mesmo, está dando passe livre para matar, ele é sanguinário. Ele está envolvido com corrupção também. A gente martela Bolsonaro, eu falo a gente, mas estou falando como brasileiros, nós como brasileiros. A gente martela Bolsonaro, ele é um ignorante, ele não sabe falar, ele não sabe nada sobre a história do país, ele foi um parlamentar que, com quase três décadas de parlamentar, não fez nada em benefício do brasileiro. brasileiro, a gente fala tanta coisa, sabe? Eu também tenho minhas críticas, eu quero deixar claro isso. Eu não vejo problema do cristão ser crítico em relação aos erros, aos erros das autoridades. Eu não vejo biblicamente, se alguém tiver mais clareza em relação a isso, eu também estou aprendendo, gente. Mas se vocês tiverem mais alguma passagem que puder falar a respeito disso, coloca aqui, me faz entender que eu não devo criticar nenhuma autoridade. Eu entendo que nós devemos, sim, ter um senso crítico sobre as autoridades. Eu lendo um estudo da minha Bíblia, que é essa Bíblia aqui, gosto muito dessa Bíblia, a editora Mundo Cristão, recomendo ela. Um estudo dela, ela diz o seguinte, lá em Atos 4, se não me engano, fala sobre as consequências civis que nós podemos sofrer se a gente não respeitar as autoridades. E também tem uma passagem que fala lá, depois eu vejo com mais calma, mas eu acho que está em Romanos 13 também, mais adiante, que fala que a gente deve, sim, pagar tributos às autoridades, a gente deve se sujeitar às autoridades. Porque quem tem medo de autoridade é sabe quem? É quem quer infringir as leis. Quem tem medo de autoridade é quem não quer se sujeitar às autoridades. Então, é basicamente isso, gente. A gente precisa orar mais, sabe? A gente precisa brigar menos uns com os outros e orar mais. Eu acho que, por exemplo, eu vou dar um exemplo dessa semana que passou agora. Bolsonaro, o governo Bolsonaro, liberou mais, se não me engano, mais 42 agrotóxicos para serem usados na agropecuária, dos duzentos e tantos que já liberou só nesse início de mandato dele. Isso eu creio, pelas informações que são passadas, que isso não é benéfico para a saúde. Eu sou crítico disso. Eu sou crítico disso. Inclusive, tiveram agrotóxicos que a Europa já aboliu há mais de 15 anos, por entender que são maléficos à saúde. E a gente está aceitando que eles venham e sejam produzidos e talvez gerem consequências na saúde não só dos brasileiros, mas dos que compram produtos nossos, da agropecuária. Então, eu sou crítico em relação a isso. Mas o que eu devo fazer diante disso? Eu devo simplesmente criticá-lo? Criticar a gestão de Bolsonaro por isso? Não! Não! Eu devo orar por eles. Eu devo orar. Eu devo pedir ao Senhor, tenha misericórdia dos nossos governantes, tenha misericórdia dos nossos ministros, a quem Bolsonaro confiou as funções. Dê a eles sabedoria, Deus. Por favor, vamos orar, gente. Vamos orar. Ao invés de a gente só criticar e outra coisa. Eu acho que a gente pode e deve criticar o que é passível de crítica, mas a gente também deve reconhecer os acertos. Porque, assim, se coloque um pouco no lugar de liderança. Talvez, se você é um líder, você vai ter uma noção melhor disso. O líder está na sua casa, se você é pai, mãe, líder na congregação, ou líder no meio secular, no seu trabalho, etc. Se você só ouve críticas sobre os seus atos como líder, isso vai te fazer o quê? Bem ou mal? Eu acho que só vai fazer mal a você. A gente deve, sim, ouvir críticas quando a gente está errando. Ninguém é perfeito. Nenhum líder é perfeito. Isso tem que ficar bem claro. Mas, como é bom a gente também ouvir reconhecimento dos liderados, falar que, roxê, nisso aqui você acertou. Eu acho que o governo Bolsonaro teve um acerto muito grande desse acordo do Mercosul com a União Europeia. Eu acho que isso vai trazer benefícios ao país. Posso estar sendo muito inocente. Eu sei que tem muitas outras coisas além disso. Infelizmente, a gente sabe que na política existe jogo de interesse, sempre existiu, e eu acho que sempre existirá, porque o governo do homem é corrompido pelo pecado. Mas, se isso de alguma forma trouxer benefício, é um acerto. O que é acerto, a gente deve reconhecer. O que é erro, a gente também deve reconhecer como erro. E aí eu falo aqui também dos que são pró-tudo. Acho que a gente não deve ser, para defender um governo, a gente não deve defender os acertos do governo. A gente deve defender, aliás, a gente não deve defender os erros do governo. A gente deve ser crítico também sobre os erros deles. Mas, desde que a gente não seja rebelde, esse espírito de rebeldia é um espírito que Deus condena. Olha só o que está escrito em Provérbios, no capítulo 24, versículo 21. Teme a Yavé, o Senhor, filho meu, e ao rei. Não te associes aos revoltosos. O que Deus fala? Temer ao rei. Primeiro, teme a Deus. Essa é a prioridade. Teme a Deus primeiramente. Teme ao rei. Quem é o rei aqui? É o governante. Teme ao governo. Deus fala para a gente temer ao governo, respeitar o governo. E não te associes aos revoltosos. O que isso quer dizer? Tem gente que quer promover uma revolta coletiva. Não sei se vocês já perceberam isso. Mas é gente que só quer colocar a linha na fogueira, sabe? Por exemplo, se eu faço parte de uma equipe, num trabalho, numa empresa, e o meu gerente, ele comete erros, como qualquer ser humano. Mas tem aquelas pessoas que ficam colocando lenha na fogueira, sabe? Fica, tá vendo? Ele não presta, não. Ele é isso, ele é aquilo. E a gente faz isso muitas vezes em relação aos nossos governantes também. Não te associes com os revoltosos. Esse é o conselho de Deus para a gente. Não se junta com essas pessoas que só querem provocar revolta coletiva, que só querem colocar lenha na fogueira. Porque, ao contrário disso, que isso não gera paz, isso só gera discórdia, só gera dissensão, facção. Ao contrário disso, dissensão e facção são frutos da carne. Lembrando, lá em Gálatas 5, a partir do versículo 18, fala sobre isso. Do 18 ao 21, fala sobre os frutos da carne e do Espírito. Se a gente provoca dissensão e facção, a gente está agindo segundo a carne. Mas, se agimos segundo o Espírito, aqueles que são nascidos do Espírito agem segundo o Espírito. E a gente não vai, se a gente é nascido de Deus, a gente não vai fazer isso. E Deus aconselha isso, que a gente deve se sujeitar às autoridades e não se associar aos revoltosos, aos que procuram provocar ira coletiva. Ok, pessoal. Eu espero que tenha sido claro. Não estou sendo aqui um defensor absoluto do governo atual. Como eu falei, eu tenho minhas críticas sobre o governo atual. Tenho minhas críticas sobre os governos anteriores. Mas eu entendo que nós, como brasileiros, precisamos mudar. Nós, cristãos brasileiros, precisamos mudar de uma vez por todas. Ser maduros o suficiente e reconhecer que, seja quem for que estiver ali, a Bíblia é clara. É autoridade instituída por Deus. Nós devemos nos sujeitar a essa autoridade segundo a palavra de Deus. Se eles estiverem falhando ou querendo impedir a nossa adoração a Deus, aí já é uma outra questão. Eu acho que em Atos 4 fala sobre isso. Eu vou ver se nos comentários eu deixo isso claro. Mas, se de alguma forma a gente tiver que negar a Deus, por conta de uma autoridade do mundo, é lógico que a gente não deve fazê-lo. Isso fica claro em várias passagens da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. As várias vezes que foi necessário falar de Deus, exaltar a Deus, mesmo que a vida estivesse em risco. Por isso que a gente deve... Essa é a única condição que a gente não deve se sujeitar à autoridade terrena. Única condição. Nas demais coisas, a gente deve se sujeitar e a gente deve orar pelos nossos líderes. Acima de tudo, orar. Gente, quando surgir aquela vontade de criticar, a primeira coisa que eu aconselho a você, quando você vê uma notícia no computador, no seu celular, falar assim, Bolsonaro fez isso assim, assim. Ah, que absurdo! Ah, vou preparar um textão na rede social, vou criticar, vou martelar, vou postar nas redes sociais, eu vou falar pra minha família, vou provocar todo mundo que é pró-Bolsonaro. Antes de fazer isso, ora, ora por ele, ora pelo governo dele. Isso vai trazer paz no nosso meio. Isso vai trazer paz na nossa família, vai trazer paz no nosso país. E talvez até em oração, Deus vai te dar discernimento sobre como falar, como criticar a autoridade. Tá ok, pessoal? E também vai te dar, talvez, um coração quebrantado pra reconhecer os acertos. Porque a gente deve também reconhecer os acertos dos nossos líderes, né? Tá ok, pessoal? O vídeo ficou grande, mas eu precisava passar de uma maneira mais extensa essa questão, por ser uma questão polêmica. E também não quero que me entendam mal, porque eu não quero, de maneira alguma, ser motivo de polêmica em nenhum lugar. Se a palavra de Deus é polêmica, infelizmente, eu estou disposto a me envolver em polêmica, se for pra falar a verdade da palavra de Deus. Tá ok, pessoal? Pessoal, Deus abençoe. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem esse vídeo e ajudem esse canal a se expandir pra glória do nosso Deus e pro bem da nossa nação. Um abraço.